Música Então eu vou tratar agora das quatro dimensões da fidelidade. Primeira dimensão, busca, repitamos, busca. Maria foi fiel antes de mais nada, quanto com amor se pôs a procurar o sentido profundo do desígnio de Deus para ela. Deus tem sonhos para mim, Deus tem sonhos para você, amém? Mas você meu irmão não é um bocó não, um tatu não, que fica ó, vamos boca aberta. Não, procure saber, busque o que é que Deus quer para você. Quando o anjo anuncia a Maria, Maria não aceita, ela questiona. Espera aí, como que vai ser isso, se eu não conheço homem? Nós precisamos buscar o sentido da nossa vida. O porquê fazemos aquilo que fazemos? O porquê não fazemos aquilo que não fazemos? O porquê não fazemos o que queremos fazer? O porquê fazemos o que não queremos fazer? A fidelidade requer um fundamento profundo e forte de paciente e indagação. Porquê eu vivo? Não sei se você já respondeu isso para você mesmo. O que te faz levantar da cama toda manhã? Um dia eu perguntei isso para um cara, ele caiu na infelicidade e me respondeu. Uai padre, alguém tem que trabalhar para pagar a conta né? O resumo da vida do cara, era trabalhar para pagar a conta. É uma vida muito pequena, não é não? Não é um motivo muito fútil você levantar toda manhã para pagar a conta? Procura meu irmão, qual que é o motivo que te faz levantar? Qual que é o motivo que te faz viver? Porquê você levanta toda manhã? O que é que alegra o teu coração? O que é que está sentindo a sua vida? O que te faz feliz de verdade? Quem te faz feliz de verdade? O que dá sentido a sua vida? Quem dá sentido a sua vida? Não é possível falar de fidelidade a quem carece de ideais. Quem não tem ideal, quem não tem sonho, não tem fidelidade. A fidelidade é consequência daquele que sonha, daquele que tem ideal. Hoje, eu vejo muita juventude, adolescentes etc, eles têm muitos planos. Aí eu quero fazer Enem, eu quero fazer administração, eu quero fazer engenharia, eu quero ser médico, eu quero ser... Quando você vai, como fala o bom mineirês, cavacando. Quando você vai cavacando ali, fala, mas porquê, porquê, porquê? Você nota que ele quer uma profissão. Ele não está procurando uma vocação e nem sonha mais, nem ideal tem. Aí, aquele cara que depois de 50 anos, com carro do ano, celular do ano, mansão do ano, mulher do ano, e tudo do ano. Você pergunta para o cara, porquê que você levanta da manhã? Alguém tem que trabalhar para pagar a conta, né? É um sobrevivente. Agora eu te pergunto, você quer ser um sobrevivente? Ou você quer ser um vitorioso? Eu vou repetir a pergunta, eu quero escutar a resposta. Você quer ser um sobrevivente? Ou você quer ser um vitorioso? Tenha ideal na vida. Tenha sonho na vida. E aplique toda manhã o seu propósito diário. Hoje eu estou acordando para quê? Hoje eu estou acordando para quem? O que eu vou fazer hoje para o meu dia ser extraordinário? O que eu vou fazer hoje para mim? Qual o presente que eu vou me dar? O que eu vou me ajudar hoje? Hoje, se você não sabe, a pessoa que mais te atrapalha, é aquela que você olha no espelho quando você acorda. Esta pessoa é dose. Seus inimigos, você não gosta de você, vizinho, invejoso. E isso não pode fazer tão mal a você, como aquela pessoa que está no espelho te olhando quando você acorda, pode. É para esta pessoa que você tem que fazer algo de bom todos os dias. E quem quiser, pode olhar no espelho quando acorda e pode falar, hoje eu posso te fazer feliz. E pode, e pode. Tenha ideal. Quem também não sabe os valores que transcendem esta vida, nunca terá fidelidade também. Tem gente que o valor é cartão de crédito. É carro do ano. Hoje mesmo, não vou contar onde eu estava. Alguém me contou, de uma pessoa daqui, que tem uma profissão humilde, mas só tem tênis de 600 reais, caos de 400, blus de 150, porque ele tem que aparecer para os outros. E não leva ninguém na casa, porque tem vergonha da humildade. Está devendo casa, não tem dinheiro para comprar casa própria, mas tem que viver de valores. Um boné, só porque tem um metal, e não é bonito nada. 300, 500 reais um boné. Para esta pessoa, quais são os valores dela? Quando eu falo de fidelidade, eu estou falando de valores que são mais do que aquilo que vê. Valores que transcendem. E onde você não compra. Valores não se compram. Fé, amor, humildade. A própria fidelidade. Gente, primeira dimensão, qual é a primeira? Busca. O que você está buscando para você? Tem um ditado que nós falamos, é verdade o ditado. Quem procura? Não haverá fidelidade, se não houver raiz de uma busca ardente. Paciente, paciente, generosa. Se não estiver alojada no coração do homem. Uma pergunta, para a qual só Deus é a resposta. Diga, para a minha melhor pergunta. Deus é a melhor resposta. Quer mais ou está bom? Está ótimo. Deus é a resposta de que precisamos. Segunda dimensão. A aceitação. Qual é a segunda? A aceitação. É o momento crucial da fidelidade. Aquele em que o homem percebe que jamais compreenderá tudo. Mas eu posso me entregar àquele onde repousa o meu coração. Eu não compreendo tudo que Deus tem para a minha vida. Eu estou falando como padre Christian. Eu não compreendo. Eu não sei o que Deus tem me reservado. Eu não sei para onde vou, não sei o que farei. Eu tenho sonhos. Mas a vontade é dEle. Eu não compreendo tudo. Mas eu confio. E porque eu confio. Eu me entrego àquele onde repousa o meu coração. E eu pergunto para você. Onde repousa o seu coração? Ah, se eu perder a minha mulher, eu me mato. Sem ela eu não sou nada. Seu coração não repousa em Deus. Repousa em uma pessoa. E a Bíblia diz, mal tido homem que confia no outro. Ah, o meu coração repousa na minha filha. No meu filho. Tudo bem. Não há dom maior do que filho e filha. Mas filho e filha não é Deus. Não foi seu filho. E não foi a sua filha. Que morreu na cruz para te salvar. Primeiro Jesus. Depois. Os seus filhos. Aí repousa o coração no filho. O filho cresce. Então a banana para os pais. Aí o pai. Você repousou o coração em pessoa. Você repousou o coração na namoradinha. Tudo para ela. Para Deus nada. Não vai a missa mais porque ela não gosta. Não fica com a família mais porque a dondoca não gosta. Tudo para ela. Aí passa um tempo. Um par de chifre bem colocado. E eu acho que é pouco. Porque repousou o coração. Numa pessoa falível. O seu coração não estava repousado em Deus. A gente aceita muito fácil. O que as pessoas fazem. E nós não aceitamos o que Deus quer fazer. Deixa Deus fazer. Aceita a vontade de Deus na sua vida. Deus sabe mais do que você. Aceitação. Como o valor da velhice não reside em acumular anos de vida. Mas encher de vida os anos. Tem gente que fica. Contando. Os anos que se passaram. A pessoa fica. Acumulando anos de vida. E quem é feliz. Não fica acumulando anos de vida. Mas enche de vida. Os anos que você. Está passando por aqui. Nós estamos. Passando. Por aqui. O mesmo acontece com a fidelidade. Trata-se de animá-la. De um espírito. Jovem. Jovem. De um espírito. Não me interessa a tua idade. O que me interessa. Você tem um espírito. Jovem. Como que eu sei. Se você tem ou não. Se eu tenho ou não. Quem tem espírito jovem. Vive. De sonhos. A pessoa acredita. Eu vou chegar. Eu vou fazer. É para mim. Eu me permito. A pessoa que tem um espírito velho. Ela só fica. Apressando o caixão. Ah. Mossa. Quanto que é o caixão. A minha hora. Não está longe. Morde uma vez. Meu irmão. Desocupa. Libera aí. Espaço. Temos que viver. Vivendo. Não podemos viver. Morrendo. Jesus. Ele vai dizer. Pai. Se for possível. Afaste de mim. Mas não faça. Mas há. O que Jesus tinha. Aceitação. Qual que é outra palavra. Para aceitação. Outra palavra para aceitação. É uma coisa que os pais hoje. Reclamam que os filhos. Não estão tendo mais. Opa. Que coro hein. Obediência. Jesus foi obediente. Até a morte. E morte de cruz. O que que Jesus aceitou a morte. O que que ele foi obediente. Porque ele tinha. Aceitação. E ele buscava. Agradar a Deus. Busca. Aceitação. Deus. Gosto disso. Se o coração nos condena. Deus é maior que o nosso coração. Complete a frase. Se o meu coração me condena. Deus é maior que o meu coração. Deus é maior que o meu coração. Então só complete. Deus é maior que o meu coração. Se o meu coração me condena, essa frase bíblica, eu não sei se eu vou exagerar, acho que não, não sei porque mas me tocou muito, de toda a Bíblia, se a Bíblia fosse pegar fogo, alguém falasse comigo, salva um versículo, eu não sei se depois eu vou mudar, mas hoje eu salvaria, Deus é maior que o meu coração, porque quando eu olho para o meu coração, eu fico um pouco desanimado, só que a Bíblia me diz, Padre Cristo não desanima, Deus é maior que o seu coração, se o meu coração me condena, se o seu coração te condena, se você já viu as coisas que você se arrependeu durante a vida, se você já perdeu oportunidade, perdeu pessoas, se você já fez uma lambança da sua vida, não esquenta não, Deus é maior que o seu coração, busca, aceita e terceiro, o quê que é o terceiro? Tenha coerência, primeiro, buscar, segundo, terceiro, coerência, abre o ouvido, fala que vai dar para o seu lado assim, presta atenção no padre, como falam os antigos, presta atenção no sermão do vigado, o quê que é coerência gente? coerência, coerência para você guardar, é você fazer o que fala, isso é coerência, o seu agir, segue o seu falar posso abrir um parênteses, o que é que é incoerência? eu te recebo como minha mulher, te prometo ser fiel, na alegria, na tristeza mas depois, estou falando de todos não, estou falando de um belo pedaço do bolo, infelizmente trata-se de viver de acordo com o que se crê, eu creio e tenho que viver diferente de quem não crê, amém? quem é que tem fé? como que você mostra a Deus a qualidade da sua fé? não é falando Senhor, Senhor, mas é fazendo o que Ele manda, este povo me louva com os lábios mas o seu coração, fale assim, eu estou na missa da família eu estou aqui para adorar a Deus eu sou uma pessoa de fé agora não fale nada e pense aí, aí você com você Deus faz assim para nós, ó o que é que Deus diz quando Ele te vê aqui? essa pessoa está aqui porque ela é fiel o coração dela repousa no meu ou esse povo me louva com os lábios porque o coração está longe de mim como que você sabe se o coração está perto de Deus ou longe? se você tem coerência se você vive de acordo com a sua fé falar não com os outros olhando falar não com uma câmera de filmando falar não com o pé da namorada, do namorado, do marido não tem vantagem nenhuma isso é obrigação e aqui para nós, isso é esperteza quando é que a sua fé é coerente? quando não tem câmera quando não tem marido, não tem mulher quando só está você e você por causa de Deus diz não poder eu posso eu não quero por causa da minha fé você para Deus é uma pessoa coerente fidelidade operativa repita concentra-se em atos em realidades de entrega generosidade espírito de sacrifício esquecimento próprio superação agora repita eu preciso superar caprichos particulares comodidades e egoísmos essas três atitudes tiram a fidelidade porque elas não aceitam que você tem uma vida coerente sabe qual é a maior a frase das pessoas que são incoerentes não? eu vou te contar ah todo mundo faz já escutaram essa frase? já escutou essa frase lá onde você trabalha? você é bobo todo mundo faz você é bitolado todo mundo faz eu já conversei com o marido caminhoneiro fiel que tem viajado sozinho brigou com os outros quatro porque os quatro ficam tendo relação com essas prostitutas lá na Bahia ou nas estradas que passam no caso o caso que me contaram é na Bahia perto de Salvador e como ele disse não por causa da esposa das filhas e da fé os outros falaram você é é violado é bitolado você está fanático com religião deixaram o cara de lado ele teve coerência eu me casei porque eu quis coloquei uma aliança no meu dedo porque eu quis tenho fé porque eu quis ele olha para a prostituta e diz poder eu posso mas eu não transcendente outra visão né vamos só recapitular qual é a primeira dimensão busca buscar as razões do viver segunda aceitação terceira vocês estão com a memória excelentes viu meus parabéns muito bom espetacular vamos para o último agora o último o amor é mais forte que a dor a última dimensão é a constância qual é a última e não é a minha tia tia constância é a constância de virtude constância significa continuar perseverar toda a fidelidade deve passar pela prova mais exigente qual é a prova duração me permita ler um homem abandonou a mulher e escreveu isso abandonou a mulher está morando com outra mulher escreveu isso posso abrir um parênteses se acredita qual é a intenção de missa que uma mulher fez barraco porque a igreja não quis marcar não a amante querendo marcar a intenção de missa para o cara separar para poder casar com o cara está vindo a missa fazendo novena aí uma periguete dessa liga ao vivo para o padre Reginaldo e pede para ele rezar para ela e não quer que o padre saia com ela na cabeça o padre não tem educação eu não vou comentar só contando o caso porque senão eu perco a espiritualidade escute se você não escutou coisa parecida um homem abandonou a esposa para viver com outra mulher e ele dizia eu preciso ser leal comigo eu mereço ser feliz o que ele escreveu eu antes estava apaixonado pela minha esposa e vivia com ela foram dias felizes foram os nossos filhos são testemunho deste amor tenho três enquanto amei fui fiel mas agora ela mudou tornou-se intransigente dura o nosso diálogo agora é discussão o meu regresso diário a casa deixou de ser alegre e agora passo mais horas no escritório ou no bar já não a amo como antes e se o amor acabou para que fingir que estamos casados pelo contrário compartilho todo o meu carinho com aquela que me recebe com sorriso enche a minha vida de felicidade e me faz homem e eu a faço mulher é bem taradinho né talvez talvez olha o que ele escreve talvez é a situação não seja correta perante a igreja mas eu me entendo com Deus mais fácil não é mais fácil mas é mais autêntica comigo mesmo dói mas não posso fazer mais nada hoje eu amo outra mulher o que está faltando na cabeça do cara primeiro juízo né mas depois disso ele não tem conceito de fidelidade na cabeça dele dura enquanto durar o amor dura tô o amor não tá não tô mais tô não tô ô gente hoje é uma maldade eu atendo muitas pessoas tanto homens como moças antes me procurava muita moça agora está vindo muito rapaz tudo com problema sentimental e tem uns que choram e a mãe não vê cara barbado olha aqui padre ó dois anos de namoro ela terminou comigo pelo whatsapp dura enquanto dura não quero mais não dura mais fidelidade coisa antiga amor sentimento não tem sentimento não tem amor repita comigo bem gostoso amor não é sentimento amor não é sentimento amor é decisão amor é decisão me explica isso padre você acha que se amor fosse sentimento Jesus teria morrido na cruz o sentimento passa perna pra quem te quer eu morrer tô fora só que o amor de Cristo não era sentimental era um amor de decisão eu me decido estar com você e dura porque vai durar porque eu tenho constância eu tenho fidelidade vai durar qual devia ser o argumento desse marido leio porque sou esposo e pai de três filhos ainda que tenha perdido as emoções do primeiro afeto tenho de empenhar-me com todas minhas forças com todos os meios para reconstruir o meu amor e minha família mais do que um sentimento amor é um ato definitivo da vontade em favor da minha esposa que também entregou a minha sua vida o mais fácil é a separação mas a constância me leva a reconstrução porque vai durar dura porque o amor é duradouro qual que é o caminho mais fácil separação qual o caminho mais difícil reconstrução o que me leva a reconstruir e não abandonar fidelidade fidelidade baseada no amor que tipo de amor um amor que busca um amor que aceita um amor que é coerente e um amor que constante você entendeu como que vai costurando que é uma coisa só na verdade fidelidade não é nada mais do que um amor operante um amor que faz é fácil ser coerente por um dia ou vários dias difícil é ser coerente durante uma vida é fácil ser coerente na hora da exaltação ah quem não quer difícil é na hora da tribulação e só se pode chamar fidelidade uma coerência que perdura a vida toda repita eu quero ser fiel a Deus a vida inteira o faça-se de Maria na anunciação chegou a sua plenitude aonde o sim de Maria para Gabriel foi provado quando ela disse sim de novo olhando o seu filho morrer na cruz Maria não deixou de ser fiel apesar da cruz tá sinta gente ó eu tenho fé quem tem fé é aparecer uma cruz eu não rezo mais eu vi uma palavra mais dura eu não rezo mais é ver na bíblia uma correção da vida errada que você está levando eu não leio mais eu vi o que você não gosta eu não volto mais uma fidelidade como nós falamos prego no angu o bonitão ou a bonitona em vez de mudar de vida quer ouvir aquilo que lhe agrada há verdades bíblicas que são inegociáveis e é minha obrigação pregar o inegociável de Deus porque através disso que Deus se tornou fiel a você se o homem lhe é infiel Deus permanece fiel porque ele não pode negar a si mesmo tinha um cara que disse assim eu amo a Deus mas eu não sou muito lá fiel nem a ele e nem a meus amores durem quando dura aí um uma pessoa de muita espiritualidade falou com ele quantas horas são meio dia coloque as suas duas mãos na frente dos seus olhos ele fez assim e o cara perguntou o que você está vendo nada escureceu tudo olha a resposta do cara sua mão é pequenina mas quando você a colocou na frente do sol as trevas estiveram nos seus olhos assim como a mão tem o poder de esconder o sol a infidelidade tem o poder de apagar a luz de Cristo das nossas vidas assim como a mão tira todo um sol e olha o tanto que o sol é maior que a tua mão mas você consegue a infidelidade pode parecer uma coisa pequena mas ela consegue tirar a luz de Deus na sua vida e aqui pra nós a gente pode ter vários motivos sonhos e projetos mas aquilo que nos faz levantar a cada manhã é a luz de Deus amém deixa a luz do céu entrar abre e deixa amém agora pergunte pra quem está do seu lado pra saber se eu vou rezar ou não pergunte assim você deseja ser mais fiel a Deus então repita comigo busca aceitação coerência constância uma puxa a outra amém